A estação ecológica de águas emendadas depende de nós. Berço das águas do Distrito Federal e do Brasil está sob ameaça da crescente urbanização no seu entorno, pelo rebaixamento do lençol freático e a perda de biodiversidade. Junte-se a nós no domingo, 28 de maio, às 10 horas da manhã, partindo do Eixão Norte, na altura das 114, em defesa da estação ecológica de águas emendadas. Todos juntos somos mais fortes. Venha com a gente! Venha com a gente!